É festa e alegria! Essa é a Harmonize Móveis. Muito tempo de mercado, mais de 1.400 metros quadrados de showroom, são mais de 5 mil itens à pronta entrega. Tudinho que você precisa para a sua casa, você encontra aqui. E olha, eles destacam essa promoção muito especial do apartamento mobiliado. Toda essa lista, cozinha, jogo de mesa, quarto de casal, quarto de solteiro, conjunto box, home sofá, tudo isso por 24 parcelinhas de 590 reais ou à vista, 11.900 reais, inclusive fazendo conjunto com esse estofado aqui. Muito lindão, hein? Tudo para a sua casa e ainda com entrega para todo o estado de Santa Catarina. Não perde tempo e vem aproveitar, conhece a Harmonize Móveis!